Recruta, qual é que é o teu nome? Miguel! Recruta, qual é que é o teu nome? Miguel! Oh Recruta, diz-me lá qual é que é o teu nome! Miguel! Oh Recruta! Ele é surdo. Miguel, chama-se Miguel. E tu Recruta, qual é o teu nome? Alexandre! É Alexandre, Alexandre, diz-me uma coisa. Vais refrescar o tamariz, é, com esses sapatinhas? Os vossos nomes agora serão... Refresca-me e molha-me! Bom, a vossa vida agora vai ser verde. A partir de agora, o verde para vocês é fescura! Olha lá! Sabes contar até quantos? Até ao infinito! Agora temos aqui uma engraçadinha, não é? Olha lá, como é que tu te chamas? Miguel! Olhamos! Tu aqui, só vais contar até sete! Estás a ouvir? O que é que vem depois do sete? Nada! O que é que vem depois do sete? Nada! O que é que vem depois do sete? Nada! O que é que vem depois do sete? O que é que vem depois... Eu já respondo a ele, depois do sete não vem nada, é só até sete e acabam os números. É só que errou agora, sim...? Acordem. Ah, estão pra lá. É fresco! Isto não serve para nada, pá! Estamos a refrescar! Estamos a refrescar! Vamos lá, pá! Olha lá tudo! O que é isto, pá? Mas o que é isto? Isto é refrescar! Isto não é refrescar! Eu mato um gajo, pá! Eu hoje passo-me com estes gajos, pá! Eu passo vocês queiram-me do sério, pá! O S é que não refrescou, p***! O S é que não refrescou, p***! Quer dizer, o S é que está aqui e está assim! E tu estás aqui em Nova Zelândia e o S é que não refrescou, p***! Tchau!